Você já foi pro Japão? Não, pro Japão não. Mas você já viajou pra um lugar muito doido, né? Eu fui pra Coreia e pra Taiwan. E pra Tailândia ali, da Ásia. O que você foi fazer na Coreia? Na Coreia, eu fui numa viagem de job com uma marca muito legal, assim, que se inspira na beleza coreana. Eu acompanhei essa viagem. E aí foi tipo um concurso cultural, assim. Foi você e a Fabi? Foi eu e a Fabi. Eles fizeram tipo um concurso cultural, sorteio. E uma seguidora foi também. Uma seguidora e uma acompanhante. E eu e a Fabi. E lá a gente fez um tour na loja, tal. E depois a gente ficou livre, gente. Eu comprei tanta coisa. Meu Deus. Eu levei duas malas pra encher de produtinhos. E o que teve de mais diferente, assim? Então, lá o mercado de beleza, de cosmético, é muito forte. E eles têm muita tecnologia. Então, meu foco dessa viagem foi pesquisar. Quero pesquisar, quero conhecer as marcas. E lá tem muitas lojas. A gente ficou num hotel bem perto da rua principal de lojas, assim. Eu vi seu blog. Eu vi. A gente ia pras lojas, enlouquecia. Porque muita coisa a gente nem sabe o que é. A gente nem tem. Marcas muito diferentes. Eu dei uma super pesquisada antes de ir. Minhas seguidoras também me ajudaram muito com dicas, assim. Mas é uma loucura, gente. Você entra nas lojas, você quer tudo. Nossa, que delícia. Produto de skincare, sabe? É muito forte o skincare. Muita qualidade, máscaras faciais. Eu tenho até hoje, gente. Faz dois anos que eu fui. Comprei muita máscara. E eu queria comprar uma de cada, assim, picadinho pra testar. Mas eles têm pacotões de produto. Muita gente da China vai pra Coreia pra comprar coisa de skincare, assim. Do Japão também. E é barato? Ah, é ok. É ok. Qual que é a moeda lá? Ones, né? Não. Eu não lembro, gente. Ué, gente. Eu tô indo pelo Round 5 lá. Aqueles... Ones. É, né? Eu não lembro a conversão. Eu não lembro. Mas tem marcas que são bem acessíveis, assim. E tem as marcas mais de luxo, mais caras. Sim. Ai, foi uma loucura. Daí a gente fez muitas compras. Eu tenho uma amiga que mora lá, que é coreana. Que a gente se conheceu no intercâmbio. Ela é uma super amiga minha. Daí ela encontrou com a gente lá também. A gente fez vários rolês não tão turísticos, assim. Foi em restaurante. E ajudou também na... Demais. Pra falar, né? É, com o inglês dá pra se virar bem, assim. Dá? Dá, dá pra se virar bem. Você fala bem inglês? Falo, me viro.